Se o desânimo vier Pense na fé do Santo José Se inquietação tiver Pense na esperança de São José Se o ódio penetrar o seu coração Ou se de repente bater a aversão Pense no amor de São José Descendente de Abraão Valei-me, São José Valei-me, São José Valei-me, São José Valei-me, São José Homem justo e trabalhador Foi o primeiro a ver O rosto do Salvador Homem do silêncio Fiel ao que Deus dizia Não teve medo De acolher a Virgem Maria Assim como São José Recebeu Nossa Senhora Abra o seu coração E a acolha sem demora O pecado e a tristeza Lance tudo isso fora Valei-me, São José 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 Valei-me, São José